Eu tinha medo tal João Santo Cristo Era o que todos diziam quando ele se perdeu Deixou pra trás todo marasmo da fazenda Só pra sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu Quando criança só pensava em ser bandida Ainda mais quando com tiro de soldado o pai morreu Era o terror da ser caninha onde morava E na escola até o professor com ele aprendeu Ia pra igreja só pra roubar o dinheiro Que as velhinhas colocavam na caixinha do altar Sentia mesmo que era mesmo diferente Sentia que aquilo ali não era o seu lugar Ele queria sair para ver o mar As coisas que ele via na televisão Juntou dinheiro para poder viajar Escolheu a própria, escolheu a solidão Comia todas as menininhas da cidade De tanto brincar de médicas, José era professor Aos quinze foi mandado pro reformatório Onde aumentou seu ódio diante de tanto terror Não entendia como a vida funcionava Discriminação por causa da sua classe, sua cor Ficou cansado de tentar achar respostas Comprou uma passagem e foi direto a Salvador E lá chegando foi tomar um cafezinho Encontrou um boiadeiro com quem foi falar E o boiadeiro tinha uma passagem A perder a viagem, mas João foi lhe salvar Dizia ele, estou indo pra Brasília Nesse país lugar melhor não há Tô precisando visitar minha filha Eu fico aqui, você vai no meu lugar E João aceitou sua proposta Onde o luz entrou no plano alto central Ele ficou bestificado com a cidade saindo da autoviária Eu vi as luzes de Natal Meu Deus, mas que cidade linda No ano novo eu começo a trabalhar Corta madeira, aprendi o escateiro Ganhava cem mil por mês em Taguatinga Na sexta-feira ia pra zona da cidade Gastar todo o seu dinheiro de rapaz trabalhador E conhecia muita gente interessante Até um neto bastado do seu bisavô Um peruano que vivia na Bolívia E muitas coisas trazia de lá Seu nome era Paulo, ele dizia Que o negócio ele ia começar O santo Cristo até a morte trabalhava Mas o dinheiro não dava pra ele se alimentar E eu vi às sete horas um noticiário Que sempre dizia que o seu ministro ia ajudar Mas ele não queria mais conversa E decidiu como o Pablo ele ia se virar Elaborou mais uma vez Seu plano santo Sem ser crucificado A plantação foi começar Logo, logo Os malucos da cidade Souberam da novidade Tem bagulho, põe E João do Santo Cristo Ficou rico e acabou com todos Traficantes dali Feio os amigos Preventava a Asa Norte Ia pra festa de rock Pra se libertar Mas de repente Sou uma mãe Força dos pozinhos da cidade Começou a roubar Já no primeiro ouro ele dançou E pro inferno ele foi pela primeira vez Violência estuprou o seu corpo Vocês vão ver Eu vou pegar vocês Agora o Santo Cristo era bandido Destemido e temido No distrito federal Não tinha nenhum medo de polícia Capitão, traficante, playboy ou general Foi quando conheceu uma menina De todos os seus pecados Ele se arrependeu Maria Lúcia era uma menina Lindo o coração dele pra ela O Santo Cristo prometeu Ele dizia que queria se casar O carpinteiro ele voltou a ser Maria Lúcia é prazer que vou te amar Tenho um filho com você Eu quero ter O tempo passa e o dia vem na porta Um senhor de alta classe com dinheiro na mão E ele faz uma proposta Indecorosa e diz que esperam na resposta Uma resposta do João Não boto bom pra ir em banca de jornal Nem em colégio de criança Eu não faço não E não botei o general de dez estrelas Fica atrás da mesa com o cu na mão E é melhor sim eu sair da minha casa Com um vídeo de um peixe de ascendente escorpião Mas antes de sair com ódio no olhar O velho disse Você perdeu a sua vida, meu irmão Você perdeu a sua vida, meu irmão Você perdeu a sua vida, meu irmão Essas palavras vão entrar no coração Eu vou sofrer as consequências como um cão Não é que Santo Cristo tava certo Seu futuro era incerto e ele não foi trabalhar Se embebedou e no meio da bebedeira Descobriu que tinha outro trabalhando sem lugar Falou com um pavo que queria um parceiro Também tinha dinheiro e queria se armar Pavo trazia o contrabando da Bolívia Santo Físio se revendia em Planaltina Mas acontece que o tal de Jeremias Traficante de renome aparecia por lá Ficou sabendo dos planos de Santo Cristo E disse de que com João ele ia acabar Mas para os próximos na UTS 22 Santo Cristo já sabia atirar E disse de usar a arma só depois Que Jeremias começasse a brigar Que Jeremias maconheiro sem vergonha Organizou a roconha e fez todo mundo dançar Se vinginava mocinhas inocentes E dizia que era quente mas não sabia rezar E Santo Cristo muito não ia pra casa E a saudade começou a apertar Eu vou-me embora, eu vou ver Maria Lúcia Já tá em tempo de a gente se casar Chegando em casa então ele chorou E pro inferno ele foi pela segunda vez Com Maria Lúcia Jeremias casou E o filho nela ele fez E o filho nela ele fez Não sabia o que fazer Quando viu o empate da televisão Que deu notícia do duelo na TV Dizendo a hora e o local e a razão No sábado então as duas horas Todo povo sem demora foi lá só pra assistir Um homem que atirava pelas costas E acertou o Santo Cristo e começou a sorrir Sentindo o sangue na garganta João olhou pras bandeirinhas e pro povo a aplaudir Ele olhou pro sorveteiro e pras câmeras E a gente da TV filmava tudo ali E se lembrou de quando era uma criança E de tudo que vira até ali E decidiu entrar de vez naquela dança Se havia cruz, se virou, sei que estou aqui E só cegou seus olhos e então Maria Lúcia ele reconheceu Ela trazia o Enchecer 22 A arma que seu primo Pablo lhe deu Jeremias, eu sou um homem Coisa que você não é e não atiro pelas costas não Olha pra cabelha da puta sem vergonha Dá uma olhada no meu sangue e vem sentir o teu perdão O Santo Cristo com a Winchester 22 Deu cinco tiros no bandido traidor Maria Lúcia arrependeu depois E morreu junto com João seu protetor E o povo declarava que João Santo Cristo era santo Porque sabia morrer E a alta burguesia da cidade não acreditou Na história que eles viram na TV E João não conseguiu o que queria Quando veio pra Brasília com dia a ter Ele queria era falar pro presidente Pra ajudar toda essa gente que só faz É só... É só... É só... É só... É só... Obrigado 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 Obrigado